Olá, eu sou Rogério Schlegel, professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e vou falar para vocês de um artigo recém-publicado no periódico Educação e Sociedade. Você sabia que existe um padrão internacional de voto nos populistas de direita, como Jair Bolsonaro? Só que, na eleição de 2018 no Brasil, parece que a gente descobriu uma variante brasileira do populismo de direita, porque a gente teve um padrão diferente daquele que se verifica de maneira predominante em países como os Estados Unidos ou o Reino Unido, por exemplo. Em geral, o eleitor do populista de direita é alguém que tem renda baixa, ocupação precária e baixa escolaridade. No caso brasileiro, em 2018, uma pesquisa realizada por mim, e que agora foi publicada, mostra que, diferentemente do esperado pela perspectiva convencional, Bolsonaro teve maior proporção de voto justamente entre quem tinha renda maior, ocupação menos precária e, em matéria de escolaridade, o que se verificou foi um impacto indiferente da escolaridade. Explicando com um pouco mais de detalhe, eu trabalhei com pesquisas de opinião representativas da população brasileira e trabalhei com uma técnica estatística que é como se eu fixasse várias dimensões e só comparasse uma delas. Então, eu estou controlando, por exemplo, o sexo, renda, região do país e olhando escolaridade em dado momento e olhando renda em outro momento. Nesse gráfico, relativo à renda e ao primeiro turno, a gente vê que, dividindo os eleitores em cinco faixas de renda, dos mais pobres para os mais ricos, o que eu verifico é que a chance de votar em Bolsonaro foi subindo à medida que subia a renda. Esse outro gráfico mostra escolaridade. Eu separei os eleitores em cinco níveis de escolaridade e a gente verifica que, comparando a chance de votar em Bolsonaro, eu tenho, em todos os casos, do ponto de vista estatístico, uma chance próxima de um, com exceção do médio completo, que teve alguma coisa como 40% a mais de chance de votar em Bolsonaro proporcionalmente. Isso é especialmente curioso, porque o que era de se esperar? Que os mais escolarizados rejeitassem Bolsonaro justamente porque ele representava valores autoritários e contrários à diversidade. Os dados que eu utilizei na minha pesquisa foram cedidos pelo Centro de Estudos de Opinião Pública da Unicamp, o SESOP, e a pesquisa foi financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Além do meu artigo, no dossiê da Educação e Sociedade, você encontra outros trabalhos relativos à educação e comportamento político. Abertura do Estado de Amparo à Pesquisa 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 do Estado de Amparo, a Pesquisa do Estado de Amparo à 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 Pesquisa do Estado de Amparo ao P